Desenhando meus seguidores até encher toda essa tela, eu quero desenhar o máximo de inscritos que eu conseguir, então já vai comentando bastante, porque quem sabe você não aparece no próximo vídeo. E hoje eu resolvi desenhar a Le Artes, que é uma inscrita aqui do canal. Ela é super fofa e vive interagindo comigo. Eu acho que ela já fez uns dois desenhos da minha hostesa, estão muito fofinhos também. Ela também já desenhou aquela coelha rosa que eu fiz uma vez, vocês lembram dela? A avatar dela é super mega e bonitinha, então eu tive que desenhar. Tem alguns acessórios azuis, então já me ganhou por aí. Bom, desenho finalizado, agora vamos encontrar um lugarzinho pra Le Ficar. Acho que ela vai ficar bem aqui. Pronto, agora falta todo o resto, então já comenta bastante que talvez no próximo vídeo você seja desenhado.